O carinho do seu pé Sobre o meu Um gemido pra dizer Meu mundo é seu também Um cheirinho de pescoço Respirar Que o seu lado é tão só Vamos sonhar Nossa cama sabe mais Que qualquer Danção de amor É contando outra vez A nossa vez Tanto dia nesse encontro Encontro meu lugar Nosso ofício é também O nosso bar Do seu lado não preciso adotar Lá na cama sabe mais E qual é a canção de amor O seu lado não preciso adotar 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 Obrigada.